O blá 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 das empresas. O que você entende da frase tal colaborador foi desligado? Antes de pensar que um consultor de sua empresa se mostra desatento ou que um colega que tem contrato temporário foi dispensado de um projeto, experimente trocar a palavra colaborador por funcionário e desligado por demitido. Capta a mensagem? Cada vez mais palavras usadas no discurso das companhias vêm sendo substituídas por outras. Esse vocabulário é apontado pelos especialistas como uma ferramenta para manter um bom clima organizacional. Resumo da ópera. Se você faz bem mil coisas diferentes ao mesmo tempo no trabalho não adianta reclamar que está sobrecarregado. A empresa provavelmente gosta e considera você um funcionário multifuncional. Nós não vamos trabalhar com esse texto da forma tão esmoçada como nós costumamos trabalhar, porque nós já vimos. Eu acho que na terceira aula, acho que nós vimos. Na leitura do texto, os alunos devem depender uma estratégia verbal adotada atualmente que uma estratégia verbal adotada atualmente na empresa é a de... Dê de bola? Dê de dado. Substituir palavras para amenizar o sentido original. Isso aqui não é novo acordo ortográfico não, tá? Juntou. Tem que ser separado. Você colocou letra D também? Ok. Ninguém teve dúvidas em relação a esse texto porque realmente não tem outra possibilidade aí entre as alternativas. Interessante que o patrão seja multifuncional para que o seu funcionário não engane. Eu não preciso saber como faz. Você que tem que fazer. Por isso que eu estou te contratando bem. Hã? Não, o pior que é... Aí você... Na empresa você precisa ter... Lá você... Coordenando gerentes. É o gerente que vai ter que te prestar contas. E o gerente vai coordenar os supervisores. E os supervisores os atendentes. Se saber. E o cara vai ter que te prestar contas, né? Não. Sinonimo em figuração. A partir de agora vocês vão perceber uma repetição mesmo em todos os slides que eu for apresentando. porque nós já vimos muito, tá? Desse processo. Esse texto eu achei massa. Imagina só, Davidson. Prova da Petrobras. Aí você recebe o caderno. Abre a primeira folha e encontra... Você treme, o candidato treme só pelo simples fato de encontrar um texto inverso. Ele nem lê. Mas ele já cria resistência. Ele já diz, eu não vou entender nada. Olha que legal esse texto. Science fiction. Como é que se pronuncia? Eu não sei inglês. Science fiction. Science fiction. É isso aí. Science. Science. Investigation. Ai, Gabriel. Você foi pior que eu. Você foi pior que eu, Gabriel. O marciano encontrou-me na rua e teve medo de minha impossibilidade humana. Como pode existir, pensou consigo, um ser que não existir põe tamanha anulação de existência? Afastou-se o marciano e perseguiu. Precisava dele como de um testemunho. Mas, recusando o coloque, o desintegrou-se no ar constelado de problemas. E fiquei só em mim, de mim, ausente. Porra, que viagem. Gente, como é que eu vou me comportar em relação a um poema? Da mesma forma que eu trabalho com um texto em prosa. Eu vou ter que analisar todas as construções aqui. Assunto. Tema. Ilustrações. Ilustração. E se for um texto argumentativo, a tese. Reconhecer em um poema a tese é que é um pouquinho mais complicado, porque o poema trabalha configuração. Qual é a palavra que mais se repete? Marciano. Marciano. E esse marciano encontra quem? Um ser humano. Então, você tem... Apesar... A pior é que você tem a palavra humana, impossibilidade humana aqui. Você encontra que o assunto é o encontro. Mas ele não está tratando o assunto ou do encontro? O tempo inteiro você está percebendo a questão do encontro. Num poema, é um pouquinho diferente do texto em prosa. Porque, como é um processo muito forte de figuração, às vezes a palavra não está explícita. Tão explícita quanto um texto em prosa é mais denotativo. Quando é conotativo, você não está tão na cara. Mas você está aqui percebendo a questão do encontro. E aí, aqui o tema. O encontro entre o marciano e o humano. Esse encontro leva a quê? É uma descoberta. É uma descoberta. O marciano está com deboche? O marciano está com deboche? Não. Ele teve medo da impossibilidade. Se ele teve... Se ele teve medo... Se ele teve medo... Ele não está debochando. E aí ele... O marciano... Ele teve medo da impossibilidade... Humana. E se afastou. E aí ele coloca... Como pode existir, pensou consigo, um ser que, no existir, põe tamanha anuação de sua existência. Olha, ele pensou... Quem foi que pensou? O marciano. O marciano está se questionando como é que pode um ser humano anular a sua existência de ser humano. Então, é um grande questionamento. A tese... A gente já vai começando a construir a tese de Drummond. Qual é a tese de Drummond? Sobre o que ele está escrevendo mesmo? Sobre a impossibilidade humana a partir desse encontro entre um marciano e um ser humano. Então, aqui, ó. A impossibilidade humana a partir dessa percepção do que esse encontro nos leva a perceber. E a gente pensa na ideia da impossibilidade o tempo inteiro no texto. Nós temos aqui a palavra impossibilidade, nós temos a palavra anulação, sempre com a ideia de eliminação, de exclusão, tá? Afastou-se o marciano e... Olha o inverso. O humano é que persegue. Por que esse humano persegue? Porque precisava dele como um testemunho. E como um testemunho para quê? Avaliar sua possibilidade humana. Só que o marciano, ele não quis se deparar, porque, afinal de contas, ele está com medo. Mas, recusando o colóquio... O que significa colóquio? A conversa. A gente percebe aqui, mesmo que nós não conheçamos a palavra, nós conseguimos perceber que, no contexto, colóquio, justamente, diálogo, conversa, desintegrou-se no ar, constelado de problemas. Você tem essa tendência de colocar no texto o que não está no texto. Porque aqui... Não, repara que ele está sempre querendo introduzir elementos ao texto. E é uma falha nossa, muito intensa. Falha no sentido de uma questão objetiva. Porque, como você é questionador, você quer questionar o texto. Ok, natural. Mas você tem que pegar elementos do texto. Você não pode desconsiderar o que significa a palavra medo. Por que você questiona a palavra medo? Porque você percebe que essa palavra é incoerente. Sabe o que eu entendi? É que, na verdade, o estranho não é o marciano. O estranho é o humano. Porque ele nega a sua possibilidade humana. E ele sentiu medo disso, porque ele ficou assustado com tanta possibilidade humana. Com tanta noção de medo. Exatamente. Repare só, Gabi. Você não está equivocado no momento em que pega a palavra medo e percebe que ela é incoerente no contexto. Mas não é uma incoerência que leva à falta de lógica. É uma incoerência proposital. Drummond quer gerar essa sensação em você. Ele quer gerar a ideia de que você, no final da leitura do texto, vai dizer Oxe, como é que pode um marciano, que é ele que deveria ser o ser diferente, é ele que deveria ser o estranho, mas o estranho é o ser humano. Aí você pega... Você já assistiu o Planeta dos Macacos? O novo, né? O Confronto. Ou é bem legalzinho. É bem legal o primeiro. Mas você não precisa necessariamente assistir o primeiro, não. Porque essa sequência é bem independente. Você consegue perceber que houve uma epidemia, que os seres humanos acabaram sendo contaminados, os macacos foram fortalecidos e os seres humanos fragilizados. O humano foi atrás do maciano para aquele serviço de testemunho. De testemunho à sua humanidade. Ele teria serviço de testemunho. Exatamente. No filme, Planeta dos Macacos, tem uma cena em que César, que é o macaco líder, muito ponderado, muito racional, ele briga com um dos macacos e quase mata um dos macacos. Ele diz, não, o macaco não mata macaco. Mas o que o homem faz? O homem mata o homem. Aí você percebe que existe uma impossibilidade humana e isso é incoerente. Como é que pode o macaco ser mais humanizado do que o homem que é um dito ser racional? É esse o grande questionamento de Drummond. Como pode um marciano ser mais humano do que o próprio homem? Repita. É um texto argumentativo. Dica para vocês. Toda poesia, toda obra de arte é um texto argumentativo. Mas você não tem exclusividade. Gabi está falando ali para mim. Rose, mas não está narrando? Você pode ter em um mesmo texto várias tipologias. Por exemplo, a bula. A bula do remédio ela é um texto descritivo. Eu não sei se tem bula de outra coisa, mas enfim, a gente está acostumado a dizer bula de remédio, né? A bula é um texto descritivo, mas tem um fragmento identificado como posologia que te ensina como tomar o medicamento. Esse momento ele é chamado de texto injuntivo. Então, em meio a toda uma referência, toda uma construção descritiva, você tem um pedacinho que é injuntivo. Entendeu? Aí esse texto é um texto narrativo. Ele narra. Tem tese argumentativo. Tem tese argumentativo. Em algum momento. Então você percebe Drummond fez esse texto aleatoriamente só para descrever esse encontro? Não. Existe uma intenção. E essa intenção é justamente o processo de tese. Não esqueçamos. O assunto está dentro do tema e o tema está dentro da tese. Qual é a tese? Aí é um absurdo a impossibilidade humana quando nós vamos perceber, quando nós vamos comparar o ser humano com outros seres. Mesmo que sejam seres fictícios. Como aqui? Fictícios. Para quem acredita em OVNI, né? Mas enfim, nós não estamos sozinhos. Eu acredito nisso. Mas eu não quero ver nada. Aí você tem aqui ele precisava a ideia de uma necessidade. Eu preciso me reconhecer o humano nesse outro olhar. E ele acabou, o Marciano, acabou desintegrando-se no ar constelado de problemas. constelado. Se é constelado, deveria ser constelado de? Estrelas. Aí ele trabalha com um processo metafórico. Aqui existe uma figura de linguagem. Ele substitui estrelas por problemas. Para trabalhar com uma metáfora, estrelas e problemas, para você conseguir entender bem isso, você precisa analisar qual é a característica comum. porque eu só consegui compreender essa estrutura porque inconscientemente ou conscientemente eu percebo qual é a característica comum entre estrelas e problemas. Qual é? Qual é? Qual é a característica comum entre estrelas e problemas? Eu acho que a constelação tem várias estrelas e a várias estrelas. Exatamente. A ideia de muitos. A constelação é a ideia de muitas estrelas. Então você tem a ideia de muitos problemas. é quando eu trabalho com metáfora aqui nesse verso. Mas existe também uma outra figura de linguagem que a ideia é da hipérbole. O que é hipérbole? A figura do exagero. Então neste momento nem sempre a hipérbole é uma metáfora. Neste momento esta metáfora me leva a perceber o exagero e por isso eu tenho no mesmo verso duas figuras de linguagem. Metáfora e hipérbole. Aí ele pode perguntar qual é a figura de linguagem predominante. A figura de linguagem predominante é a figura da metáfora. Ok? E fiquei só. Eu humano fiquei só. Ausente de que? De minha humanidade. Durante todo o texto nós temos a referência à anulação. Ok? Posso ir? Bonitinho, né? Não, mas aqui a gente leva mais tempo porque a gente discursa, conversa, faz digressões. Eu faço tempo que o senhor disse que antigamente não vinha expressa a mim, expressa uma questão aberta para você fazer teja dissertativo, publicidade ou comentativo no final, né? E vinha fácil o texto e disse que um cidadão era subiável, não sei o que, ele fez uma poesia e um papo do texto. Olha, esse mito é muito divulgado. Eu também escutei na minha época e a gente acaba produzindo, reproduzindo, né? Dizem que é verdade, que é... Hoje eles expressam, é dissertação e eles expressam mais. antigamente eles diziam somente escreva um texto dissertativo. Mas o texto dissertativo, ele pode ser argumentativo ou expositivo. E aí havia um número muito grande de indivíduos que faziam texto dissertativo ou expositivo. Então eles começaram a explicitar um texto dissertativo ou argumentativo e às vezes ele ainda reafirma a presente e o seu posicionamento. É isso que diferencia artista dos seres humanos normais. Para trabalhar e talvez de uma forma muito menos impactante do que a que ele apresentou. Por isso que é arte. Por isso que eles obrigam a dizer que alguém pode falar dessa forma que está certo também. Está certo? Não, quer dizer, tem que estar de acordo com a tipologia e os gêneros textuais. faça um texto sobre possibilidade humana que atua e o cara faz um texto explícito. Ok, está certo. Mas ele vai deixar explícito agora ou na edital ou na questão. a dissertativa ou argumentativa? Não pode. Se for dissertativa ou argumentativa não pode. Aí aqui a pergunta sobre esse texto. De acordo com a primeira estrofe do poema o medo do marciano origina-se no fato de que? Quantas questões nós temos? De acordo com a primeira estrofe já li aqui. Marcaram qual? Marcaram qual? B de bola. B de bola? Ah. Vamos aqui pelo que não é. De acordo com a primeira estrofe o medo do marciano no fato de que? A aparência do homem em conflito consigo mesmo o apavora? Nem cita a aparência. O homem letra C O homem tinha atitudes de ameaça? Não. O homem e o marciano não teriam chance de travar qualquer tipo de interação? O encontro na rua foi casual tendo o marciano se assustado com a aparência física? Não. Então você tem as contradições existentes do homem e não lhe fazem sentido. Vejam que é praticamente uma releitura do que nós indicamos em relação ao tema. Ele só coloca de uma forma mais objetiva. nós temos que aprender a fazer isso. Em um texto figurado nós temos que pegar aquela linguagem figurada e lançar para uma comunicação mais denotativa. Assim fica fácil. Compreendemos melhor. Já no título do texto Ficção Científica em Português anuncia-se a possibilidade de utilizar termos correlatos a espaço sideral. É o que ocorre logo na primeira linha com o uso da palavra marciano. Outra palavra empregada no texto que apresenta a reação com esse mesmo campo de significação é constelado. O único, né? Constelado é o único que estabelece uma relação nesse mesmo campo semântico. Como eu falei para vocês eu vou libertá-los, tá? Obrigada.